Igor mandou assim, tiozão, tenho 29 anos, 1 metro e 82 e peso 164 quilos. Minha texto está em 126. Devo repor agora ou primeiro pego o ritmo de treino? Estou focado graças a vocês. Mudaram minha visão sobre saúde. Então vamos lá. Quantos anos ele tem? 29, Renato. Novo. Cara, é assim. Eu vou dizer pra você o caminho, mas eu vou te dar o conselho. Meu conselho é procurar um médico endocrinologista pra você entender por que sua texto está tão baixa. Porque existem fatores que te levam a transformar a sua texto em uma texto tão baixa assim. Você precisa entender quais foram os fatores. Se foi estresse, uso de algum medicamento que fez isso contigo. Se é colesterol, se é um risco de obesidade, qualquer coisa desse jeito. Beleza? Segundo. Uma texto muito baixa dessa. Primeiro fator. Como é que estão os sintomas? Você está se sentindo fraco? Você está se sentindo debilitado? Você está com preguiça? Você está com cansaço? Cara, você precisa tomar uma ação rápida. Renato, eu não tenho sintomas. Quem sabe a musculação não possa vir a começar a aumentar essa sua testosterona naturalmente. Eu costumo dizer que uma das melhores formas de você aumentar a sua testosterona natural é treinando perna. Não é verdade? Com certeza. O grupamento muscular que compreende os músculos das pernas são enormes. Demandam uma energia muito grande. E pra reparar esse tecido micro lesionado do treino, o seu corpo precisa de testosterona. Porque ele é um dos hormônios construtores. Então você produz mais testosterona quando você treina forte com foco em hipertrofia. Talvez a produção sua hormonal aumente com um treino mais forte. Agora, se você tem sintomas, aí você já tem que tratar isso agora. E a forma melhor de você tratar é com o médico. Provavelmente, o médico talvez queira tentar primeiro aumentar a sua testosterona de forma natural. Usando medicamentos como citrato de clomifeno e chorionomon, que é o beta-HCG. Então talvez ele comece com beta-HCG e citrato de clomifeno. Pra fazer com que o seu corpo, seu próprio eixo hormonal aumente a produção. Tanto de hormônio luteinizante, como de hormônio folículo estimulante. Se isso não acontecer, aí o médico provavelmente vai passar pra uma TRT. Doses de hormônio da testosterona sintético. Pra fazer com que a sua testosterona saia da casa dos 100 e suba pra casa dos 600, 700.